Opa galera, beleza? Aqui quem fala é o Polvi Bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Infelizmente eu vou ter que fazer uma coisa muito triste Antes de mais nada, de começar o vídeo Muito triste mesmo Que é isso aqui que vocês vão ver a seguir Só deixa carregar aqui Nós estamos no mundo aqui Porém Eu me perdi na minha casa, cara E o complicado é que não tem muitos itens Eu não sei se eu me mato e volto pra minha casa Ou se eu faço uma nova casa, mano Ou se eu viro um nômade Vou tentar ser um nômade Eu vou ter que arrumar comida uma hora ou outra Opa Nós temos um pouco de carne fresca Mais carne fresca aqui com essa aqui Travou tudo Nossa, achei que eu ia morrer de novo Pegar as carnes aqui Não, é complicado que a gente tá com fome, velho Não, é complicado que a gente tá com fome, velho Vamos ver como a gente faz. Para melhorar esta sessão aqui. Vamos ver como a gente faz. Vamos ver como a gente faz. Vamos tentar se alimentar de mim. Está anoitecendo também. É melhor entrar aqui neste buraco. Vamos ver como a gente faz. 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 A gente faz. Vamos ver como 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 a gente faz. Vamos ver. 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 A gente faz. O mano está. Nos vemos. Nos vemos. Seguimos. Obrigado.